Em governador Vladares, três pessoas foram presas com armas de fogo, munições e drogas. Trisão e apreensões foram realizadas no bairro Penha, na noite deste domingo. O nosso sargento Ricardo Costa estava nessa operação e vai contar como é que foi. Ao chegarmos na rua, avistamos o indivíduo fazendo contato no portão, provavelmente vendendo, entorpecente. Avistou a guarnição e prendeu fuga para o interior da residência. A equipe acompanhou, conseguiu efetuar a abordagem, já no interior da residência, de posse de um dos autores. Foi encontrado drogas, uma arma de fogo próxima a outra, dinheiro, balança de precisão e os outros materiais apreendidos. Todos com passagem por tráfico, uso, porte de arma, salvo engano até envolvidos com homicídios tentados, consumados também. São conhecidos aí no meio policial. Temos que confirmar a informação, mas a princípio, um dos autores, o dono da residência, está gozando do benefício da saidinha. Ok.